Para mais para o Dedem, Petrit e Ragnal, autorizado, Ragnal pé direito, GOOOOOOOL!!! Do Borussia, número Ragnal, no canto da barreira, mas nem para o Dedem, nem para o Petrit, Ragnal aumenta o marcador 4 minutos depois. Olha como essa bola viajou, passou por cima da barreira, o sul-africano Buckley era a referência, estava marcando atrás o Amit Alitop, a bola passou por cima, muito, mas muito bem feita a cobrança do Ragnal. E aí 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 E aí